Gente, em breve será implantado em Divinópolis o Banco de Alimentos, um projeto que tem como objetivo evitar o desperdício e combater a fome. Vamos entender aqui como vai funcionar esse Banco de Alimentos. Representantes das empresas ligadas à iniciativa estão participando de um treinamento. Uma nutricionista ensina sobre o aproveitamento de frutas e legumes que normalmente seriam jogados fora, mas que ainda podem ser utilizados. Não só é possível, como a gente deve aproveitar que todas as partes dos alimentos têm um valor nutricional muito alto, inclusive a casca, entre cascas, sementes. Então todo alimento, mesmo que ele estiver lá, ao nosso ver, estiver quase perdendo, a gente pode aproveitar sim, deve aproveitar. O treinamento é uma das etapas da implantação do Banco de Alimentos de Divinópolis. O projeto faz parte de um programa do governo federal para combater o desperdício e a fome. Quando você deixa de jogar, destinar aquele alimento para o lixo, você reaproveita ele, é o que o Banco de Alimentos faz, ele recebe os alimentos, faz o reaproveitamento dele, tira aquela parte que é inservível, que é imprópria para consumo, e as demais fazem a doação para aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Por isso eu combato a fome dessa maneira. O Banco vai funcionar neste espaço. Toda a estrutura já está montada. Os alimentos vão ser higienizados e processados, antes de serem doados para várias entidades. A Aliança de Misericórdia vai ser um dos 40 projetos atendidos. A Aliança de Misericórdia atende cerca de 50 famílias em domicílios. A maior parte dessas famílias é um número muito grande de crianças. Então, através dessa parceria com o Banco de Alimentos e o Conselho de Segurança Alimentar, esses alimentos recebidos são direcionados para essas famílias, principalmente as que têm crianças. Foram investidos R$ 570 mil na implantação do banco. A expectativa é doar 5 toneladas de alimentos por mês. Para viabilizar o projeto, estão sendo cadastrados varejões e supermercados interessados em doar alimentos que seriam jogados fora, mas que podem ser aproveitados. A intenção é que o banco esteja funcionando a partir de setembro. O projeto é acompanhado pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. As empresas que doarem alimentos para o banco também vão ser beneficiadas. A contrapartida será participar de capacitações, que vai ter um cronograma de cursos, de boas práticas de manipulação e aproveitamento integral dos alimentos. O Banco de Alimentos tem o apoio de várias entidades, como a UENG e o Rótari. O trabalho está só começando, mas a ideia é, em pouco tempo, tornar Divinópolis referência no trabalho contra o desperdício. Um projeto fantástico e todos devem apoiar esse projeto e dedicar um pouco para que ele cresça e que torne-se um modelo a ser seguido por outras cidades. Claro, e a nossa torcida aqui, até porque entidades serão beneficiadas. O Banco de Alimentos fica na rua José Balbiano Pereira, o número 81, no bairro Espírito Santo, ao lado da EMOP, aqui em Divinópolis. Quem quiser mais informações ou se cadastrar para doar ou receber alimentos, pode ir pessoalmente ao local ou ligar no telefone que está aparecendo aqui na sua tela, o 3213-6973. Que tenha o início e não pare nunca mais, né? Porque tem alguns programas aí do governo federal, né? Que começa, mas depois para no meio do caminho e a gente não entende como que isso para, né? Aqui em Divinópolis é um exemplo, né? O restaurante popular, vai entender, né? Onde? Onde?